E a participação das regiões Norte e Nordeste no PIB nacional cresceu. Juntas, as duas regiões historicamente mais pobres do Brasil respondem por 19% da soma de todos os bens e serviços do país. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. De 2002 a 2010, a parcela da região Norte no PIB passou de 4,7% para 5,3% e a contribuição do Nordeste subiu de 13% para 13,5%. De acordo com o IBGE, a melhora do resultado da região Norte é reflexo do aumento dos preços internacionais do minério de ferro exportado pelo Pará, além do aquecimento da indústria do Amazonas e da agropecuária em Rondônia. Na região Nordeste, o Maranhão foi quem mais influenciou o resultado, por ter se tornado um grande produtor de soja. A participação do Centro-Oeste no PIB nacional também cresceu e está relacionada ao agronegócio e aos altos salários em Brasília. A fatia do Sul e Sudeste diminuiu, mas a pesquisa mostra que os estados do Sudeste ainda concentram mais da metade das riquezas do Brasil. Oito estados respondem por 77% das riquezas nacionais. Oito estados respondem por 77% das riquezas do Brasil. Oito estados respondem por 77% das riquezas do Brasil.